Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça aponta a competência da Anvisa e nega salvoconduto para cultivo de maconha para produção de óleo. No recurso julgado pelos ministros da quinta turma, uma mulher pedia salvoconduto para cultivar a planta e produzir o óleo medicinal necessário ao tratamento de saúde. Com o quadro grave de epilepsia refratária e outras doenças, ela recorreu ao STJ depois que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região permitiu apenas a importação das sementes de maconha, mas não o seu plantio. A mulher afirmou que sofre dezenas de crises epiléticas diárias, além de ter sensibilidade extrema a ruídos, o que a impede de levar uma vida normal. Em 2016, diante da ineficiência dos tratamentos convencionais, passou a fazer uso do óleo de canabidiol obtido da planta da maconha e teve expressiva melhora no seu quadro de saúde. Ela conseguiu autorização da Anvisa para importar o óleo que contém canabidiol, mas argumentou que o processo de aquisição do medicamento é complicado e oneroso, dificultando a continuidade do tratamento prescrito. O relator do recurso, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, argumentou que a licença prévia para atividades relacionadas a matérias-primas de drogas é a atribuição da Anvisa. E apesar de reconhecer a relevância e sensibilidade do tema, o relator não viu possibilidade de atender ao pedido da recorrente em julgamento de habeas corpus e pela própria competência do colegiado de direito penal. De acordo com o ministro, esse tipo de autorização depende de critérios técnicos, cujo estudo não compete ao juízo criminal, mas aos órgãos de vigilância sanitária. Segundo ele, a melhor solução ao caso é que, inicialmente, a questão seja submetida ao exame da autarquia responsável pela vigilância sanitária e, em caso de demora ou de negativa, apresentar o tema ao Poder Judiciário, devendo o pedido ser direcionado à jurisdição civil competente.